Obra internacional com a contribuição de pesquisadores da UEM. Por meio de estudos realizados sobre normas de segurança em algumas modalidades esportivas, o professor do Departamento de Educação Física da UEM teve seu trabalho selecionado para a publicação do livro Turismo e Desporto na Natureza. A educação física desenvolve o que a gente chama de cultura corporal, os conhecimentos relativos a esportes, danças, lutas, ginásticas, jogos. E aí a área de esporte de aventura é uma área que ainda poucas universidades oferecem disciplinas a respeito. Só para se ter uma ideia, a Unesp, a USP e nós aqui na Universidade de Maringá somos uma das poucas universidades que fazem pesquisa na área de esporte de aventura no Brasil. E nós somos a única universidade no Brasil que temos uma pista de skate para desenvolver nossas pesquisas aqui. Então, enquanto os outros pesquisadores precisam procurar o praticante, a gente atrai o praticante para a própria universidade para desenvolver esses estudos na área de ensino da aventura e na área também de gestão do risco. O livro orienta veteranos e iniciantes a praticarem esportes diminuindo os riscos de acidentes. No Brasil, atualmente, as normas de segurança têm dito respeito a montanhismo e a trilha e também ao rafting. Por quê? São modalidades que têm um interesse turístico muito grande. Então, a regulamentação do esporte de aventura no Brasil, ela surgiu primeiro para as agências que ofertam atividade de turismo. É um costume do Brasil que a gente espera primeiro alguém morrer para depois se criar normas e regulamentos. O que nós estamos desenvolvendo na educação física, que é uma disciplina pedagógica, é como desenvolver na escalada, no skate, no parkour e em outras modalidades de aventura que são acessíveis, que não precisam de agências de turismo, como fazer com que eu, ensinando o praticante, a ele ter um comportamento seguro na prática para que ele não venha se machucar desenvolvendo essas modalidades. Nesta obra, os pesquisadores relatam as deficiências dos sistemas de segurança no Brasil. Segundo o professor, algumas providências são tomadas tardiamente. Para ele, a pesquisa e o preparo de profissionais e professores podem mudar este quadro. A prática segura faz com que a pessoa possa desenvolver essa atividade sem causar danos ao longo da sua vida, ou seja, adequando o esporte de aventura como uma prática de lazer no estilo de vida dessa pessoa em comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.